Olá pessoal, seja bem-vindo a Vendas Works Hoje eu estarei mostrando pra vocês Esse kit de golfe completo No telenovo De acompanha A peça onde é o encaixe da bola No caso o buraco Acompanha duas bolas E também Acompanha O taco rusqueável Eu vou mostrar pra vocês Eles são divididos em três partes Então A primeira Que se encaixou na segunda E a terceira E por fim Tem esta peça Ela não é em plástico igual os demais vendem Nesta peça ela é em metal Super resistente Tudo já vai completo Pronto para uso Aqui eu vou fazer uma demonstração E aqui nós temos essas partes aqui A bola A intenção clara Do golfe É acertar A bola No buraco Que está ali no chão Então Vou fazer um teste aqui Não jogo bem Mas vou fazer um teste Para que vocês possam Ver pelo menos aí Como é que funciona O jogo Então é meio difícil filmar E jogar ao mesmo tempo É Passou perto É isso aí Tenho a pronta entrega Muito obrigado Por sua visita Só lembrando Que a caixa é em madeira Ok Muito obrigado Vendasworks 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 Vendasworks